Capítulo 62. Hashtag hashtag Konoha hashtag hashtag. A vila inteira estava em um estado de felicidade e excitação. Há razão por trás de tudo isso? A notícia de que os ocages anteriores foram trazidos à vida se espalhou pela vila como um incêndio selvagem. Poucas horas depois que a reunião do conselho terminou e Konoha inteira já sabia sobre o retorno dos heróis caídos. E todos na vila, sejam civis ou sinobi, sempre tentavam ao máximo caminhar pelo complexo Senju, em uma tentativa desesperada de até mesmo ter um pequeno vislumbre dos ocages. Cada ocage foi um amigo, um líder, um ícone para o povo. E para quem não teve o prazer de conhecer as lendas pessoalmente, fez o possível para ao menos vê-las. Tsunade confinou todos no complexo durante os últimos dias, esperando que a poeira baixasse, por assim dizer. Não era todo dia que o quinto ocage invadia o telhado da torre ocage recém-reconstruída e gritava que os ocages anteriores haviam ressuscitado para toda a vila. Não havia sutileza em seu discurso. Foi um único grito que deixou a maioria das pessoas enraizadas no lugar com o queixo no chão. Então, novamente, sutileza não era exatamente uma característica típica do clã Senju. Eles tendiam a ser mais barulhentos e um tanto imprudentes, sem mencionar o vício doentio em ramen. Não que Teoshi estivesse reclamando, é claro. Os clientes adicionais, todos querendo ter um vislumbre de Naruto, ajudaram muito. Mas enfim, estou divagando aqui. Vamos nos concentrar em Naruto, que atualmente estava deitado em sua cama com Inata dormindo ao lado dele. Ainda era cedo, então não foi surpresa. O que eu vou fazer agora? Naruto pensou consigo mesmo, brincando com uma mecha do cabelo sedoso de Inata. Ele esteve tão focado nos últimos três anos de sua vida para treinar e treinar. Seu único foco era tornar-se o mais forte possível para derrubar Akatsuki. Mas agora que ele fez isso, ele se sentiu desapontado? Não, não foi isso. Triste? Não, também não foi. Ele se sentiu entediado. Com Akatsuki viva sempre havia aquela ameaça de algo fazcar e jogá-lo em combate. Agora? Ele passava os dias lidando com a papelada que acompanhava o cargo de chefe do clã. Talvez ele não tenha sido feito para se tornar Okaji, não se ele tivesse que lidar com a papelada oito horas por dia. Ele tinha que encontrar algo produtivo para fazer ou enlouqueceria. Ele ainda não sabia como abordar toda a missão de trazer a paz ao mundo. Naruto ficou arrasado quando ouviu um estrondo particularmente alto vindo da cozinha. O som de pratos quebrando e se espatifando no chão veio seguido por um grito horrorizado de medo. Naruto levantou uma sobrancelha quando tudo ficou quieto novamente. Silencioso demais para o gosto dele. Foi por isso que Naruto nem se mexeu na cama quando a porta de seu quarto se abriu ruidosamente e Kurama entrou correndo ainda em sua forma shibi. Naruto levantou uma sobrancelha para o olhar de puro desespero que a raposa tinha. Naruto, você tem que me ajudar. Esconda-me e chame-me de volta ao selo, qualquer coisa, Kurama disse rapidamente, sua voz cheia de completo desespero. O que você fez? Naruto perguntou divertido. Ele olhou para ver Inata se mexer lentamente e esfregar os olhos, afastando o sono. Bom dia, Inata murmurou, observando Kurama quicar freneticamente no peito de Naruto. Rápido, ela está vindo, Kurama gritou. Quem vem? Inata perguntou confusa enquanto Naruto apenas encolheu os ombros em ignorância. Esconda-me e Kurama implorou. Kurama, com uma voz rouca e suave, murmurou da entrada da sala. Pelo que parecia, era definitivamente feminina. Naruto olhou para Kurama e viu Matatabi entrando calmamente. Naruto olhou de volta para Kurama e notou que seus olhos se arregalaram de medo. Aqui está você, Matatabi arrulhou, pulando na cama e caindo em cima de Inata. Vem aqui. Tabi-chan vai cuidar bem de você, ela ronronou enquanto Kurama se afastava lentamente. Naruto assistiu divertido enquanto Kurama se virava para ele com olhos suplicantes. O que está errado? Naruto perguntou com uma sobrancelha levantada. Já está cansado de sua família depois de apenas uma semana? Naruto provocou brincando. Salve-me. Ela anseia pelo meu corpo, Kurama disse. Naruto e Inata se entreolharam surpresos. Eu não sabia que você gostava de incesto, Naruto riu enquanto Kurama o encarava. Tão macio Matatabi ronronou, esfregando-se nos lençóis em cima de Inata. Estes lençóis são tão macios. O que ela andou bebendo? Inata perguntou olhando para o gato Biju. Ela está começando a me assustar. Existe Katni Pinconoha? Naruto perguntou, tentando explicar a atitude de Matatabi. Eu sei que os clãs Yamanaka e Inara abastecem o hospital com muitas ervas, incluindo erva dos gatos, mas não sei se há alguma na natureza. Inata respondeu. Hum, você cheira como o menino raposa? Matatabi ronronou e tentou lamber o rosto de Inata. Mas foi empurrado para trás. Então ela está chapada com essas coisas, Kurama suspirou aliviado. Mas ela é uma biju. Isso não deveria afetá-la, Inata ponderou enquanto Naruto apenas ria. A melhor maneira de retratar Matatabi é como um gato infundido com senjutsu. Mesmo que ela tenha sido criada, ela compartilha muitas características com os gatos em geral. Naruto explicou e observou a pupila de Matatabi dilatar e ela começar a rolar na cama, envolvendo-se no cobertores. Matatabi miou alegremente e abaixou a cabeça, adormecendo. Finalmente a salvo, Kurama suspirou aliviado e caiu na cama enquanto Naruto apenas ria. Isso não foi engraçado, Kurama disparou. Quase fui estuprado pela minha irmã, Kurama choramingou, colocando uma pata sobre os olhos. Asterisco toque toque asterisco. São seis da manhã, Naruto resmungou, se escondendo sob os lençóis enquanto Inata ria em resposta, se escondendo também. No entanto, tanto quanto Naruto queria que quem estava batendo fosse embora, isso não aconteceu. As batidas começaram a ficar cada vez mais frenéticas com o passar do tempo, pois em poucos instantes a porta de madeira já tremia com as batidas. Oh, parulou! Entre, ele estalou. A porta de madeira se abriu e uma cabeça espiou dentro da sala. Ashirama, o que você quer gá? Por que você está nu? Naruto gritou, pulando da cama. Ashirama estava completamente nu, tentando desesperadamente esconder seu pequeno Ashirama com as mãos. O que há de errado com você? Naruto gritou, caminhando até seu bisavô. Você não entra no quarto de outra pessoa nu. Inata simplesmente escolheu desviar o olhar. Havia algumas coisas que era melhor deixar para a imaginação. Não que ela imaginasse um Ashirama nu em primeiro lugar. Vou parar de pensar nisso e Inata pensou, encontrando seu lugar tranquilo para toda a confusão das seis da manhã. Você tem que me ajudar, Ashirama implorou. Ah, queima! Ele choramingou. Explique Naruto suspirou. É assim. Eu e Mito-chan éramos. Um, você sabe e Ashirama lutou para encontrar as palavras. Fazendo sexo? Naruto ofereceu e Ashirama a sentiu furiosamente, fazendo uma careta quando outra onda do que parecia ser Doru invadiu. Ela ainda não tem controle total sobre aquela linhagem de papel que você deu a ela e no calor do momento ela. Ela. Ashirama parou e os olhos de Naruto e Inata se arregalaram, involuntariamente atraindo seus olhos para a região da virilha de Ashirama. Não me diga que ela te deu um corte de papel. Lá embaixo Naruto perguntou e Ashirama a sentiu furiosamente. Naruto sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Agora conserte isso Ashirama exigiu, tirando as mãos e exibindo sua masculinidade para todos verem. G.A.H. Naruto gritou, olhando para o lado. Não estou tocando no seu suki. Você não precisa tocá-lo. Basta fazer a coisa toda verde, Ashirama implorou e Naruto concordou relutantemente. Naruto se aproximou lentamente e se ajoelhou no chão, colocando as mãos a um bom pé de distância dele. Suas mãos brilharam em verde e Ashirama suspirou de alívio. Pronto Naruto disse, levantando-se o mais rápido que pôde. Agora vá embora e aprenda um pouco de decência, Naruto disse e Ashirama riu, agradecendo-lhe profundamente. Essa foi a melhor coisa que eu já presenciei. O grande Senju Ashirama teve um corte de papel no palco, rama riu, rolando no chão. Há algo de errado com o seu lado da família, Inata disse, inexpressiva. Agora, agora Inachan. Nós compartilhamos o mesmo ancestral afinal. Somos todos descendentes da princesa Kaguya, Naruto deu uma palestra enquanto Inata apenas revirou os olhos. Sim, mas pelo menos o ramo da minha família tem alguma decência, Inata explicou, pensando no clã Yuga. Sua família escravizou seu próprio sangue e Naruto respondeu, impassível. Ok. Ponto Inata concedeu. E não me fale sobre a coisa toda de decência, Naruto começou com uma voz cantada. Você tem o Byakugan que lhe concede visão de raio-x. Você está me dizendo que nunca teve um pico sob a roupa de alguém? Naruto perguntou com uma voz provocante. Absolutamente não, Inata bufou em desafio brincalhão. Tem certeza que? Naruto brincou rolando em cima dela. Você nunca deu uma olhada em mim antes de nos tornarmos íntimos? Naruto perguntou, plantando um beijo suave em seu pescoço. Oh ótimo. Eles estão fazendo isso de novo, Kurama resmungou em pensamento, saindo da sala e arrastando o inconsciente Matatabi com ele. Ele planejou acorrentar Matatabi em algum lugar apenas para estar seguro. N não, Inata riu do beijo. Você está mentindo, Inata-chan. Naruto sorriu. Eu sei que você me perfurou durante nosso treinamento, Naruto brincou, fazendo cócegas em seu estômago. Amy talvez, ela riu em resposta, fazendo seu sorriso aumentar. Eu sabia, ele comemorou a vitória. Inata aproveitou seu momentâneo momento de comemoração e os rolou, empurrando-o para a cama e ficando em cima dele, montando-o. Isso não é jeito de tratar uma princesa, Inata bufou. Vá me fazer um sanduíche? Ela exigiu brincando. Você não é mais uma princesa, sabia? Naruto perguntou e Inata apenas o encarou surpresa. Oh, Inata murmurou, tentando esconder seu sorriso triste. Ela gostava de ser chamada de princesa, era um nome carinhoso. Inata-chan, Naruto começou suavemente. Ele viu sua expressão triste. Uma princesa é quando ela é bonita, jovem, ingênua. Você é muito mais do que isso. Nossa batalha em como abriu meus olhos. Você é forte, mais forte do que eu pensava. E você não é mais simplesmente bonita. Você é linda de maneiras que não consigo explicar. Chezzi, Inata pensou com um sorriso. Você é uma rainha. Minha rainha, Naruto terminou, enfatizando a palavra minha. Contanto que você seja meu rei, Inata disse, deitando-se e pressionando os seios contra o peito dele. Para sempre, Naruto disse, beijando-a com amor. Minha rainha. Hashtag, hashtag com Madara, hashtag, hashtag. Madara estava sentado em um trono de pedra, girando um pequeno medalhão de cabelo dourado. Ele estava perdido em seus pensamentos que nem notou Zetsu aparecendo na sua frente. Mestre, Zetsu chamou, quebrando Madara de suas reflexões. O que você quer? Madara perguntou uniformemente. Você vai ficar sentado aí o dia todo refletindo sobre o seu passado? Zetsu perguntou e Madara levantou uma sobrancelha em diversão. Desde quando você se importa com o que eu faço? Madara perguntou com aborrecimento. Por que razões? Zetsu respondeu descaradamente. Hn Madara resmungou. Diga-me Zetsu, qual é o estado das nações elementais? Ele perguntou com alguma curiosidade. As nações elementais foram bastante pacíficas por cerca de 25 anos, se você não contar alguns deslizes aqui e ali. A partir de agora Konoha é aliada de Kiri devido à ajuda deles nas guerras de linhagem. Fala-se sobre uma possível aliança entre Konoha e Kumo, mas isso são apenas rumores. Suna e Iva também são totalmente aliados e guardam um rancor particular contra a Folha, Zetsu finalizou. Eu morri logo depois que Minato eliminou o exército de Iva, mas eu me lembro de Suna estar em bons termos com Konoha, Madara explicou. Três anos atrás, Suna se juntou a Orochimaru e lançou uma invasão surpresa em Konoha. Lá foram massacrados e acabaram perdendo seus Kaji, seu único biju e quase um quinto de suas forças. Depois disso as coisas azedaram entre Konoha e Suna, explicou Zetsu. Choramingar Madara apenas balançou a cabeça. Amadores, Madara riu. E Iva? Ele perguntou. Eles fizeram algumas tentativas ao longo dos anos, mas nada significativo, Zetsu respondeu e Madara ponderou sobre seu próximo movimento. O que você vai fazer? Zetsu perguntou. Acho que vou fazer uma visita ao querido e velho Onoki e Madara respondeu, levantando-se. Mas primeiro preciso verificar uma coisa, Madara disse e bateu com a mão no chão. Kushi Ozi no Jutsu, Jutsu de Invocação, Madara disse, e com um rugido poderoso o G do Maso explodiu do chão. Madara olhou para a estátua e se concentrou em se conectar com ela. Hum? Diga-me, Zetsu, Madara começou com um tom normal. O que há de errado com esta imagem? Ele perguntou, apontando para o G do Maso na frente dele. Eu não entendo, mestre, Zetsu inclinou a cabeça em confusão. O G do Maso parece estar faltando um par de biju, Madara respondeu com aborrecimento. Você me disse que Fugaku e Nagato conseguiram capturar Nibi, Sambi, Yombi, Gobi e Rokubi. E ainda assim, o G do Maso está vazio, Madara o informou. Não sei, mestre. Onde estão meus olhos? Madara perguntou, tentando ao máximo esconder sua irritação com Zetsu. Eu, um, Conan. Um Zetsu gaguejou quando sentiu a intenção de matar de Madara aumentando. Zetsu, Madara rosnou. Onde está meu Rinnega? Ele perguntou. Nagatos tinha, mas depois da batalha eles se foram. Zetsu engoliu em seco sob o olhar de Madara. Conan vai saber, pergunte a ela. Zetsu respondeu rapidamente. E onde está Conan? Madara perguntou. A Megacuri Zetsu respondeu. Leve-me até lá, Madara ordenou e Zetsu assentiu rapidamente, desaparecendo no chão. Da próxima vez talvez eu deva dar mais inteligência às minhas criações. Zetsu é quase tão burro quanto uma pedra, Madara suspirou balançando a cabeça. Hashtag hashtag aldeia oculta da chuva hashtag hashtag. Isso encerra esta reunião. Obrigado a todos, disse Conan, levantando-se e saindo da sala de reunião. A vila de Hidenhen estava indo bem, mas as coisas eram mais difíceis de lidar sem Nagatula. Ele era o líder, sabia como conduzir as coisas melhor do que ela. Farei lei de Conan, Kuro respondeu e foi embora. Conan suspirou e caminhou em direção à torre de Pain. Ela riu baixinho com o nome, mas não teve coragem de mudá-lo. A torre e toda a vila eram sua lembrança para Nagato e Aiko. Ela entrou na sala e sentiu-se estranhamente nervosa. Ela ficou na porta, toda a sala estava escura como breu, com alguns trovões iluminando a sala momentaneamente. Um trovão alto rugiu no céu e deu luz suficiente para Conan notar a silhueta de um homem sentado na cadeira de Nagato. Quem é você? Conan perguntou, sua voz assumindo um tom perigoso. Quem sabe? A figura riu e Conan viu que a figura era definitivamente masculina pela voz profunda. O que você quer? Ela perguntou com firmeza. Seu corpo já mostrava várias rachaduras quando sua linhagem entrou em ação, esperando a batalha. O que é meu? Respondeu o homem, levantando-se e começando a caminhar. Conan deu um passo para trás e se preparou para a batalha enquanto o homem avançava, ainda envolto na escuridão. Asterisco etapa asterisco. Outro trovão iluminou a sala, o suficiente para mostrar os pés e as coxas do homem. Ele estava vestido com uma armadura vermelha semelhante a um samurai. Asterisco etapa asterisco. Conan olhou para cima enquanto o homem se aproximava, um passo de cada vez. Seus olhos se arregalaram quando outro trovão iluminou a sala e mostrou o rosto do homem. Olhos vermelho sangue com cabelos longos, pretos e espetados. O Shihamadara Conan sussurrou, finalmente percebendo o Zetsu branco no canto, observando tudo. Então aquele tal de Tobi trabalhava para você? Conan perguntou enquanto Madara ria. Trabalhado? Madara perguntou com diversão. Você parece estar enganado. Ele era meu peão, é tão simples quanto isso. Sim, Conan demorou. Ela também não tinha muito amor por Tobi. O que você quer? Ela perguntou. O que me pertence? Madara respondeu mais uma vez. Conan apenas olhou fixamente para ele. Meus olhos. Eu quero meu Rinnegan de volta, Madara disse e os olhos de Conan se arregalaram. Não fique tão surpreso. Eu dei a ele o Rinnegan para começar. Ele deveria me trazer de volta com ele, mas, infelizmente, nem tudo funcionou como eu planejei. Madara riu. Eu não sei, Conan disse neutramente. Vamos concordar em não mentir um para o outro, ok? Madara perguntou e Conan não respondeu. Vou perguntar de novo. Onde está meu Rinnegan? Madara estressado. Eu não, Conan nem viu isso chegando. Em um momento Madara estava a poucos metros de distância. No outro ele estava parado na frente dela, com o braço direito estendido. Conan recebeu um forte soco no estômago, parecia ser atropelado por um trem. Ela sentiu os vasos sanguíneos estourarem, seu diafragma colapsar com a pressão. Seus joelhos se dobraram com a força do golpe e, ao cair, ela jurou ter ouvido um estalo ricochetear entre suas costelas. Ela caiu de joelhos, cuspindo sangue de sua boca como uma fonte. O que nós concordamos? Madara perguntou, erguendo suavemente o queixo de Conan. Ele notou a expressão de dor e sangue em seu rosto. Agora, onde estão meus olhos? Madara perguntou calmamente. Onde vê você, Conan? Tossil. N vai. Nunca pé pegá-los. Conan riu fracamente e Madara a deixou cair no chão. Por que as pessoas não podem simplesmente responder com sinceridade? Madara suspirou. Você poderia ter sobrevivido, sabia? Eu só queria o Rinnegan. Mas agora, agora acho que vou ficar com a aldeia da chuva também, Madara disse com um sorriso sombrio. Conan levantou-se o mais rápido que pôde para protestar, mas Madara bateu com a mão no peito dela. Ninjendo o caminho humano, Madara arrancou a alma de Conan de seu corpo, lendo sua mente no processo. O corpo de Conan caiu no chão, seus olhos arregalados e olhando fixamente para o nada. Naruto, Madara suspirou. Você está me dando nos nervos e eu nem te conheci. Hashtag hashtag com Naruto hashtag hashtag. Naruto, o que você está fazendo aqui? Tsunade perguntou, vendo Naruto entrando em seu escritório descuidadamente e se jogando no sofá. Coisas Naruto respondeu cansado e recostou-se no sofá, soltando um suspiro de felicidade. Tsunade o deixou em paz e se concentrou na papelada reproduzida na mesa. Naruto gemeu e Tsunade olhou para cima, mas ele ainda tinha os olhos fechados. Cinco minutos depois, Naruto gemeu novamente e os olhos de Tsunade estremeceram. Naruto gemeu novamente e Tsunade ficou de pé. Naruto, ela estalou. O que você está fazendo aqui? Ela rosnou. Protegendo você de assassinos, Naruto respondeu, olhando para o teto. Ninguém nunca te atacou? Naruto perguntou e ele podia sentir o Ambu escondido balançar a cabeça em descrença. Danzo tentou há duas semanas, Tsunade o informou e sentou-se, tendo descontado suas frustrações com o grito anterior. Naruto estava prestes a gemer novamente e provavelmente levar um soco para fora da sala por Tsunade, quando houve uma batida suave na porta. Entre Tsunade respondeu, aceitando qualquer tipo de pausa que não se originasse de Naruto. A cabeça de Shizune espiou dentro da sala. Há uma equipe de Iva querendo falar com você. Eles dizem que é urgente. Shizune informou e Naruto e Tsunade ergueram uma sobrancelha. Mande-os entrar, Tsunade respondeu e Shizune abriu a porta completamente. Uma equipe de três entrou na sala flanqueada por dois Ambu. Naruto ergueu os olhos do sofá e viu rostos familiares nos três, alguns mais amigáveis que outros. Okage-sama, todos os três Sinobis se curvaram ligeiramente em sinal de respeito. Mesmo que um homem ousado em particular na equipe não tivesse nenhum. Lord Senju, Kurotsushi disse, virando-se para Naruto e curvando-se mais uma vez. Naruto levantou uma sobrancelha com a saudação, mas seguiu em frente. Kurotsushi, Naruto respondeu e ela acenou com a cabeça uma vez. Taize-ki, Naruto disse e o homem bufou. Ren-chan, Naruto disse alegremente e a garota acenou timidamente. Parabéns por fazer Jounin. Eu sabia que você tinha isso em você, Naruto disse e Ren acenou com a cabeça rapidamente, tentando desesperadamente esfriar suas bochechas. Naruto, Tsunade disse, interrompendo a conversa. Pare de dar em cima da garota. Você é um homem casado, pelo amor de Kami, Tsunade riu enquanto Naruto apenas balançou a cabeça em diversão. De qualquer forma, Tsunade começou. Qual é a urgência em falar comigo? Tsunade perguntou. Nossa missão era entregar isso a você, Kurotsushi informou Okage, dando um passo à frente e colocando um único pergaminho na mesa. O que é isso? Tsunade perguntou com curiosidade, pegando o pergaminho. Lord Tsushikage está convocando uma reunião entre todos os cinco Kages, Kurotsushi respondeu, e a cabeça de Tsunade se ergueu do pergaminho. A cúpula dos cinco Kages era extremamente rara, geralmente ocorrendo apenas em tempos de guerra ou negociações de paz. Akatsuki Tsunade pensou, seus olhos lendo rapidamente o conteúdo do pergaminho. Ela olhou de soslayo para Naruto, que estava entretido conversando com Ren e completamente alheio ao que Kurotsushi havia dito. Entendo Tsunade simplesmente respondeu. Hora e local? Tsunade perguntou formalmente. Daqui a cinco dias. Lord Tsushikage escolheu o país do ferro devido à sua segurança e neutralidade, Kurotsushi explicou e Tsunade assentiu. Eu estarei lá, respondeu Tsunade, carimbando os documentos e entregando-os a Kurotsushi. Obrigado pelo seu tempo Okage-sama, Kurotsushi fez uma reverência enquanto ela e sua equipe saíam da sala. Vou levar você comigo, Tsunade disse para Naruto, que acenou com a cabeça em reconhecimento. Eu nunca conheci Onoki pessoalmente e Naruto murmurou, deixando cair a cabeça para trás no sofá. Minutos se passaram e Naruto começou a gemer novamente, para a grande irritação de Tsunade. Isso é chato, Naruto suspirou, balançando os braços em frustração. Naruto, Tsunade começou docemente. Vai embora, Naruto engoliu em seco e saiu correndo da sala, não querendo desencadear a ira de Senju Tsunade. Sair Mito disse educadamente. Naruto engoliu em seco e fugiu das paredes da vila onde Mito estava olhando para os selos do perímetro. Vai embora, Minato disse, empurrando Naruto para fora do complexo. O menino estava dando nos nervos. Fora, Tobirama gritou, chutando Naruto para fora da divisão Ambu do outro lado da vila. Isso é péssimo, Naruto pensou consigo mesmo, andando sem rumo. Todos estavam ocupados e agora Naruto não tinha nada para fazer a não ser passear por Konoha. Ele suspirou e avistou Konomamaru e sua turma a alguns metros de distância. Ei Konomamaru! Naruto gritou se aproximando dele, Moeji e Udon. Ei chefe! Konomamaru o cumprimentou com entusiasmo. O que você está fazendo aqui? Konomamaru perguntou. Quer aprender uma nova técnica? Naruto ofereceu e os olhos de Konomamaru brilharam de felicidade. Claro Itaí Itaí Itaí! Konomamaru gritou de dor, já que Moeji estava puxando sua orelha com bastante força. Ele não vai aprender nada hoje. Nós temos uma missão, Moeji bufou, mantendo Konomamaru na linha antes que ele e Naruto corressem para algum campo de treinamento. Eu acho, Konomamaru murmurou, cuidando de sua orelha inchada. Te vejo mais tarde, Konomamaru disse e saiu com sua equipe em direção aos portões. O que eu vou fazer? Naruto choramingou em pensamento, deixando cair a cabeça. Sempre tem ramen, Naruto pensou, seus olhos brilhando enquanto ele corria a toda velocidade em direção ao Ishiraku, jurando estabelecer um novo recorde hoje. Do outro lado da cidade, Teoshi sentiu um arrepio percorrer sua espinha, e por sua vida, ele não poderia dizer se o que estava por vir era uma coisa boa ou ruim. Ei, velho Naruto chamou, abrindo as cortinas e sentando em um dos bancos. Naruto com Ayami cumprimentou alegremente. Ayami-chan, Naruto comemorou, vendo a filha de Teoshi no balcão. Já faz um tempo, Naruto disse e Ayami assentiu. Então, quantos? Ayami perguntou atrevidamente enquanto Naruto ria em resposta. Eu imploro Argue Naruto estava dizendo quando uma dor de cabeça incapacitante o levou ao chão. Naruto com Ayami gritou, pulando sobre o balcão. Ela se ajoelhou ao lado dele e ajudou a virá-lo, embalando sua cabeça. Naruto estava respirando com dificuldade e tinha um pequeno rastro de sangue vazando de ambos os olhos, seu manjequeou ligado com força total. É eu, bem Naruto lutou para responder, sua respiração lentamente voltando ao normal. Você não está bem, Ayami disparou, tirando um lenço de papel dos bolsos e limpando o rosto. Isso não está bom, ela disse, mostrando a Naruto o guardanapo ensanguentado. Naruto olhou para o guardanapo e levou a mão ao próprio rosto, passando os dedos gentilmente pela bochecha. Ele olhou para sua mão e fez uma careta quando viu o sangue espalhado sobre a pele. Estou bem, Ayami Naruto disse, soltando o nome carinhoso e se levantando. Eu tenho que ir, Naruto disse e saiu correndo. O que aconteceu? Kurama perguntou apreensivo. Eu senti uma enorme onda de chacra de seus olhos. Alguém arrancou o G do mazo da minha dimensão Kamui e Naruto respondeu, correndo para o hospital. Não é possível, Kurama disse incrédulo. É melhor você acreditar porque não está mais lá, Naruto respondeu. Hashtag hashtag com Inata hashtag hashtag. Inata estava tendo um dia bastante tranquilo no hospital. Ela havia completado suas horas diárias na clínica e agora estava em seu laboratório particular, trabalhando em sua pesquisa. Ela soltou um pequeno grito de surpresa quando a porta se abriu e Naruto correu para dentro. Onde está o Hinegan? Naruto perguntou imediatamente. Vá! O Hinegan Naruto perguntou mais uma vez. Por que há sangue seco em seu rosto? Inata perguntou, preocupada. Inata-chan estou bem e Naruto a tranquilizou, colocando uma única mão em seu ombro. Ele respirou fundo para se acalmar. Onde está o Hinegan? Naruto perguntou e Inata fez sinal para ele seguir. Inata foi até uma geladeira que havia ali perto e abriu a porta. Ela pegou um único frasco e Naruto pôde ver dois globos oculares flutuando na névoa do líquido esverdeado. Isso não é possível, Naruto disse, olhando em choque para o Hinegan de Nagato. Ele havia dado a Inata para que ela pudesse fazer alguns testes e talvez descobrir a quem pertencia, afinal, você precisa de sangue Uchiha e Senju para alcançar o Hinega, e ambos os clãs eram da folha. O que não é possível, Naruto-kun? Você não está fazendo sentido, Inata respondeu suavemente e observou enquanto Naruto se sentava e levava as mãos à cabeça. Alguém convocou o G do mazo, Naruto explicou e os olhos de Inata se arregalaram. Alguém o arrancou da minha dimensão Kamui. Só isso requer um chakra poderoso ou alguém com muito para usar. E eu quero dizer muito, autokage pelo menos. Naruto explicou. O que você vai fazer? Inata perguntou suavemente. Não podemos esperar mais. Veja se consegue acelerar os resultados do DNA dos olhos, Naruto explicou e Inata sentiu, voltando ao trabalho a toda velocidade. E você? Inata perguntou, nunca olhando para fora do microscópio. Eu vou treinar, Naruto respondeu e estava prestes a desaparecer em um piscar de olhos quando viu Inata tropeçar. Ele estava ao lado dela em um piscar de olhos e gentilmente agarrou. Você está certo? Ele perguntou, preocupação em seu tom. Eu apenas me senti tonta por um momento e Inata respondeu, se firmando mais uma vez. Meus olhos doem. Acho que estou cansada, Inata murmurou, esfregando os olhos para diminuir a leve dor que sentia. Não se esforce demais Inata-chan, Naruto deu um beijo na bochecha dela e desapareceu em um piscar de olhos. Inata esfregou os olhos mais uma vez antes de voltar ao trabalho. Hashtag hashtag mais tarde naquele dia, composto Senju hashtag hashtag. Havia um clima sombrio no complexo Senju. Especialmente em torno do biju desde que ouviram de Naruto a possível existência de outro Rinnega em algum lugar por aí. Eles pensaram que finalmente estavam livres, livres do controle humano. Mas o destino, ao que parecia, tinha outros planos para eles. O único lugar seguro agora era Konoha. Naruto sabia que o G do Mazu estava longe e isso era o suficiente para ele por enquanto. Foi bom que ele não o tivesse selado de volta para a lua, caso contrário, ele nunca saberia se alguém o tivesse convocado de volta aqui, para a Terra. Todos os dragões, incluindo o Tsunade e o pervertido, estavam reunidos na cozinha. Eles esperaram em silêncio que Inata chegasse com os resultados do DNA. Chega disso, Tsunade disse bruscamente, tirando todos de seus pensamentos. Não é como se a estátua tivesse o biju neles. Eles só têm uma casca oca, ela disse. Não é sobre o biju. É sobre existir outro par de olhos em algum lugar por aí, Naruto afirmou. É apenas um Hinegan, disse Tsunade, cruzando os braços enquanto Naruto balançava a cabeça. Você não tem ideia do poder total do Hinegan, Naruto soltou uma risada oca. Não é apenas outro par de olhos como o Sharingan ou um Byakugan. Claro que você pode acessar alguns jutsus bacanas com ele, mas não é disso que estou falando. Eles não são chamados de Olhos de Deus sem um bom motivo. Trazendo de volta os mortos, é apenas um truque de salão. Com apenas um ano de experiência no uso do Hinegan, já tenho habilidade suficiente com ele para destruir a lua e criar outra igual, Naruto disse e todos ficaram de queixo caído. O corpo humano atinge o pico por volta dos 25 anos de idade, o que significa que só ficarei mais forte até então. E conforme eu envelhecer, também aumentará minha habilidade e controle sobre o Hinegan. Eventualmente não haverá nada que me impeça de destruir este universo e simplesmente criando uma minha própria imagem, Naruto disse e todos apenas olharam para ele. O Hinegan me oferece controle absoluto sobre a vida, a morte, o tempo, o espaço, a destruição e a própria criação. Já posso destruir e criar muitas coisas. Com o tempo a esperança na dimensão se tornará tão fácil quanto respirar. O próximo passo seria o controle perfeito sobre o Yin Yang liberou-se, permitindo-me usar todos os Jutsus do mundo, seja linhagem ou não. Então você vê? O Hinegan não é apenas um olho, Naruto terminou e todos ficaram de queixo caído com a explicação. Mas você não vai, vai? Tsunade perguntou cansadamente, vendo Naruto franzir as sobrancelhas em confusão. Destruir o mundo e criar outro a sua imagem? Tsunade engoliu em seco e todos olharam para Naruto, que deu um sorriso malicioso. Talvez Naruto respondeu misteriosamente enquanto Tsunade apenas o encarava sem expressão. Brincadeira. Mas você conhece muito bem as histórias do Hinegan. Disse que em tempos em que o mundo está em desordem, uma pessoa é enviada dos céus para se tornar um deus da criação que acalmará o mundo, ou um destruidor que reduzirá tudo ou nada, Naruto finalizou. Alguma joia que recebemos do céu, não murmurou e sorriu para Naruto. Ei, ele estalou. Eu me ofendo com isso. Estou muito. Inata, Naruto parou no meio da frase quando todos ouviram Inata entrar na sala. Tenho boas e más notícias, disse Inata, sentando-se e colocando uma pequena pasta com documento sobre a mesa. Quais você quer primeiro? Ela perguntou. Vamos começar com as ruins para que as boas notícias possam nos animar, Naruto disse e Inata sentiu. A má notícia é que não conseguia encontrar uma correspondência exata no banco de dados, Inata informou e Naruto encolheu os ombros. Era de se esperar. E as boas notícias? Ele perguntou. Eu consegui encontrar uma correspondência exata no banco de dados, Inata riu e Naruto a encarou sem expressão. Estou confuso, ele simplesmente disse. Eu acho que esse Rinnegan é artificial até certo ponto, Inata disse pensativa. O que você quer dizer com artificial? Tobirama perguntou, entrando na conversa. Leve Naruto com por exemplo e Inata começou, apontando para o loiro. Ele tem um Rinnegan devido ao sangue Uchiha e Senju. No entanto, ele só tem um DNA, como todos os outros. Ele tem uma assinatura de DNA e com isso, podemos traçar vários marcadores Uchiha e Senju. Inata explicou e todos acenaram em reconhecimento. Este Rinnegan, no entanto, tem duas cadeias diferentes de DNA, Inata disse e os olhos de Tsunade se arregalaram. Parece que alguém misturou sangue Uchiha e Senju e esperou pelo melhor. A boa notícia é que não acho que este Rinnegan seja totalmente funcional. Sempre lutando entre si e pelo domínio, Inata terminou e esperou que todos processassem a informação. E como não ser totalmente funcional se traduz em suas habilidades? Naruto perguntou. Ele precisava saber essa informação desesperadamente. Eu só posso especular sobre isso, Naruto-kun. Mas se eu tivesse que adivinhar, já que as energias Yin e Yang não estão devidamente equilibradas, ele pode ser capaz de acessar os seis caminhos. Talvez algumas técnicas do limbo, mas eu não, não acho que a liberação de Yin e Yang seria possível. Inata terminou e Naruto soltou um suspiro de alívio que ele não sabia que estava segurando. Vou dormir melhor esta noite sabendo que esse Rinnegan é mais fraco, mas... E o outro lá fora, aquele que invocou o G do Mazu? A Shirama perguntou. Não sabemos quem está lá fora. A única coisa que podemos fazer é esperar que alguém faça sua jogada. A boa notícia é que ele ou ela possui apenas a casca vazia desde que eu já extraí o biju. Mas se eles soubessem que a estátua tinha biju dentro, então eles saberiam que outra pessoa também tem um Rinnegan, explicou Naruto. É como um jogo de gato e rato, Tobirama suspirou enquanto a Shirama acariciava suas costas. Chega de Rinnegan artificial. Quais são os resultados do DNA? Tsunade perguntou com curiosidade. Como eu disse, consegui isolar duas cadeias diferentes de DNA. Encontrei uma combinação perfeita com o DNA Senju, Inata disse, empurrando o relatório para Tsunade que rapidamente o pegou. 100% compatível com. Senju a Shirama, Tsunade disse e todos viraram a cabeça para a Shirama. O que? Ele perdeu a cabeça. Você está me dizendo que há um pedaço de mim aí dentro? A Shirama gritou, apontando para os globos oculares flutuantes no frasco. Infelizmente conseguir o DNA de outra pessoa é bastante fácil. Você só precisa de um pedaço de cabelo, um pouco de sangue. Um simples par seria suficiente? Tsunade suspirou e fechou o relatório e pegou o outro. Ela rapidamente leu os detalhes e sua cabeça virou para Minato. O que? Minato perguntou confuso, vendo o olhar de Tsunade sobre ele. DNA Uchiha, 25% correspondem ao Minato, disse Tsunade. E 25% significa? Minato perguntou, engolindo em seco com toda a atenção que estava recebendo. Avós, avós, tias, tios, meio-irmãos, primos duplos de primeiro grau, Inata informou. Deme o DNA Uchiha isolado Naruto disse e Inata jogou um frasco para ele. Omioton, bambutsu sozo, criação de todas as coisas, Naruto disse e o frasco de vidro começou a flutuar em sua mão. O vidro quebrou instantaneamente, deixando para trás apenas o material genético. Todos assistiram com muita atenção enquanto Naruto criava um corpo a partir de uma pequena amostra de DNA. À medida que o corpo começou a se formar e crescer, qualquer um podia ver claramente que ele era um homem, com longos cabelos negros, com um leve tom de azul. Sua franja se separava no centro do rosto para emoldurar os dois lados. Merda, Tobirama disse, levantando-se instintivamente. Ele parece familiar, não murmurou. Que é aquele? Tsunade perguntou para Tobirama e Hashirama. A julgar por suas expressões, eles sabiam muito bem quem estava deitado no chão, respirando uniformemente. Asterisco gemido asterisco. A pessoa no chão gemeu pouco antes de abrir os olhos e quase imediatamente, uma cor vermelha familiar invadiu seus olhos. Uchiha, Izuna. Se você quiser me apoiar, confira meu Patreon em www.patreon.com.br Costumo fazer pesquisas que decidem coisas importantes sobre o enredo em meu pé arroba Treon. Muito obrigado aos meus patronos incríveis. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de dar o like e se inscrever no canal. Eu fico aqui e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.